Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu venho com duas encomendas aqui São duas encomendas e um se eu não me engano aqui, eu acho que aqui vai vir um bico da Camombeck Eu tinha comprado aqui, mas só que, comprado não, ganhei, mas só que faltou o bico Então, aí eu comprei o bico e a blusa da Camombeck, certo? Eu já por sentir aqui, vamos abrir aqui então já, para ver como é que é Vamos ver as primeiras impressões, galera Não sei por onde começo a abrir isso daqui Vou filmar de outro ângulo aí para vocês verem tudo certinho, ok? Então calma aí Então galera, estamos aqui com a blusa, se eu não me engano Aqui é a blusa Galera, eu só chuto que aqui veio a blusa, aqui não está aparecendo que veio o shorts Não é que eu comprei o shorts também, mas vamos ver o que veio Aqui ó, vamos abrir ela Aqui galera, eu acho que não vai ter como abrir devagarzinho Desculpa também o barulho dos carros passando, que onde eu estou gravando é uma avenida assim, é meio chato de gravar Então, vamos abrindo aqui ó Certo Vamos ver o que que veio né galera Parece que é só a blusa Ah não galera, desculpa Desculpa, mas veio tudo certinho ó Veio o shorts, caramba galera É muito bom ó Veio o shorts Caraca velho, nem sabia Muito bom galera ó Da Garmin Está escrito aqui Do outro lado, Canodeio Eu pedi galera, tamanho P e veio o P Certinho Muito obrigado Quem quiser o link desse Desse shorts aqui Que eu, mano Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Pra vocês verem como é que é E mano, muito bom ó Minhas primeiras impressões galera ó Aqui é elastano ó Não sei se dá pra ver Olha ó Elastano Muito bom E a camisa galera ó Da Canodeio também Eu pedi tamanho P também E vamos ver se veio Tem o zíperzinho A camisa eu acho que não dá pra ver não Mas certo ó Tem o zíper Aqui o zíper certinho E galera, depois eu tiro uma foto aí pra vocês Pra vocês verem Mano E ó Aqui atrás temos os bolsos Com a Garmin Com o patrocínio da Garmin né Lembrando galera que eu não sou patrocinado Tá? Quem quiser patrocinar nós aí Tamo aí Então ó Primeira encomenda tudo certinho Ok? Então roupinha tudo certo Agora vamos abrir O que? O bico da Cano Da Cano Back Vamos ver se chegou tudo certinho né Porque tá muito leve E eu vou mostrar pra vocês Como encaixar Então ó Aqui ó E aqui E aqui Abre aqui ó Vamos ver se chegou tudo certinho E galera Vem tudo embalado Tudo certinho Veio até a nota fiscal Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Opa desculpa A nota fiscal aqui Se eu não me engano Deixa eu abrir ela também É Aqui é a nota fiscal Nossa É difícil hein galera Poxa Nota fiscal tudo certinho Deixa ali E Vamos ver O bico da Cano Eu não abri galera Eu esperei vocês Pra abrir os dois Então vamos lá 3, 2, 1 Opa 3, 2, 1 Veio bem Caramba Cara Aqui o bico da Cano Back Aqui ó Bico da Cano Back Galera Aqui tem o O regulador Pra abrir e fechar E aqui galera Se eu não estiver enganado galera Vocês me expliquem aí Eu não sei se isso daqui é só apenas um bico Ou É eu tô achando que é um bico Ou se não quando eu morder aqui Passar água por aqui galera Então ó A minha Cano Back A minha Cano Back está aqui E é só você ó Coloca um fogo aqui ó Coloca um fogo E coloca aqui no bico Mas eu acho que a minha não precisa Que a minha já Eu tinha tirado a minha Não Nem sei mano Um amigo nosso que deu pra mim Então Eu acho que é isso mesmo que eu vou ter que fazer Pegar um isqueiro E ir alargando aqui Pra ficar do jeito certinho E pra ficar bonitinho E galera Somando os dois Ó Esse daqui é 15 reais Com o frete que eu paguei Deu 25 se eu não me engano E a blusa com shorts galera Foi 125 mano E é um produto bom mano Bom demais cara Ó Bom aqui Não é gel Mas é uma espuminha boa É Eu tenho shorts ali Mas só que não é desse tipo de espuma Então Tá melhor que o meu Já vou Então galera E eu também Já vou pra uma competição E eu já vou ver se eu uso ele Pra ver se fica tudo certinho Aí eu tiro uma foto pra vocês Mando aí no Deixem no vídeo aí E galera Desculpa mesmo por o barulho Desses carros aí Olha Vou tentar fazer um Coisa acústico aqui Mas ó Fora isso galera Deixem aí nos comentários Se isso daqui tem que furar ou não Eu não sei Ou se não você Bebe por aqui ó Eu não sei Realmente eu não sei Aí vocês Digam aí Aí no comentário Achei um pouco caro isso daqui galera 15 reais Apenas nisso 15 não né 27 que veio com frete 27 reais Apenas nisso É... Não foi muito compensador Então Eu vou também tentar colocar isso daqui depois Não vou colocar agora Então galera O vídeo foi pequeno É... Só foi esses dois mesmo que eu comprei É... Eu tô querendo comprar a sapatilha Aí eu concluo o que eu tenho pra comprar Mas galera Terminando esse vídeo por aqui mano Hoje eu trouxe só esses dois mesmo Aqui a blusa da Canon Dale Mano Bonita demais cara Bonita E os shorts também Os shorts da Canon Dale Junto com a Garmin E o bico da Camon Bag Então galera mano Quem gostou desse vídeo Deixa seu like Desculpa pelo barulho dos carros Hoje o vídeo só foi esses dois Fazer um unboxing Dos dois produtos Então galera Quem quiser Quem quiser comprar Esses... Essas duas mercadorias que eu comprei O bico da Camon Bag E esse daqui Link na descrição Se você quiser ver Aperta aí em ver mais E galera Hoje o vídeo de... Hoje o dia... Hoje o vídeo foi só isso mesmo Então tomara que vocês tenham gostado Minha opinião Ótimo Ótimo produto Então quem quiser Comprem Ótimo demais Comprem galera Comprem Que é bom demais Então galera Eu vou partindo por aqui Quem gostou Deixe seu like Se inscreve aí no canal Que ainda vou postar muitos vídeos E agora Agora não sei que dia Eu vou estar postando esse vídeo Mas Domingo Domingo vai ter a Copa Copa Paulista De mountain bike Em Morunga Morungaba Se não me engano Moringaba Desculpa eu tava falando errado Mas eu tava passando aí O certo Então galera Quem gostou Deixe seu likezão mano Que eu vou estar postando mais vídeos Então galera Hoje o vídeo foi só isso Então até o próximo Falou Deixe seu likezão